E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada, bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470 Hoje vamos falar sobre os títulos feminino e masculino de basquete no Jaspol Inscreva-se no nosso canal, estamos no Spotify, no Youtube, no Instagram e em breve no TikTok E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada, bom já tá no mapa, bom já... Gente, então, para falar sobre o Gespoa, primeiro a gente vai conversar com as gurias que participaram do torneio Para isso, a nossa entrevistadora Rafaela já tá aqui, tudo bom Rafa? Tudo Temos também aqui as competidoras Yasmin Mendes, tudo bom Yasmin? Tudo A Poliana, tudo bom Poli? Tudo, certo E a Agatha, tudo bom Agatha? Tudo Então, olha só, antes de começar, eu queria saber quem foi a capitã do time Yasmin Mendes Yasmin Mendes, e quem é o capitão do Grêmio? Olha, o capitão do Grêmio, você não é na Vila Santos, não é atualmente? É um histórico, assim, geralmente Ah, históricamente? É, exatamente, aqui nos últimos anos Cânima, né? Cânima Onde foi o campeonato que é Gespoa? Na Surjipa Na Surjipa? E o que significa essa sigla, Gespoa? Gespoa é o... Caraca, agora esqueci, Surjipo É Jogos Olímpicos Jogos das escolas de Porto Alegre Quantos jogos vocês ganharam? A gente, tivemos dois jogos em seguida e ganhamos dois Era pra gente ter cinco, mas só rolou dois Por causa que teve pouco time feminino, né? No caso, foi só duas escolas que tinham time feminino E foram dois jogos em seguida Exato Ganhamos de... Primeiro ganhamos de 12 a 0 E o outro de 8 a 0 E quem foi a melhor campeadora do campeonato? Poliana Poliana foi destaque Ah, Poliana foi destaque Bora Quantas equipes havia? Havia dois, o feminino E eu acho que no masculino, se não me engano, eram cinco E qual era o nome do outro time? Qual era o nome do time, você lembra? Não, falaram pra mim A gente jogou com Dô... Dô... Dônis... Dô... Dônis Dônis E o outro era... Dônis, alguma coisa, eu achei, sei lá Não lembro Eu acho que era azul... Não, não era azulão Era... Ai, não sei que a gente tinha joão A gente do... Não, não sei As pessoas de alguma escola Não, era... Era alguma coisa assim Eu só lembro do masculino Qual era o objetivo de vocês ao chegar lá? Eu cheguei lá com o objetivo de poder Me sentir satisfeita do que eu fiz De poder jogar Me sentir satisfeita porque Acho que um dia antes a gente teve um jogo Acabamos perdendo Foi contra a escola ACM Então eu coloquei na minha cabeça Que eu iria ir muito bem Porque eu fiquei muito decepcionada comigo Queria até sair do projeto Mas eu, né Fiquei com medo da minha capeta me xingar E foi isso E fiquei muito feliz com o resultado O meu objetivo Quando eu entrei, né Tipo, pro basquete Era porque eu gostava e amava e tal Mas no jogo em si Eu não pensei muito Minha mente tava ocupada Mas eu descartei na hora que eu entrei Dentro de quadra Então eu não tinha muito objetivo Nem se... Eu acho que o objetivo era Dar o meu melhor de si E ajudar o meu time Uhum Que nem Yasmin disse O objetivo era Ajudar o time Na opinião de vocês Valeu a pena estar lá? Por quê? Sim, valeu muito a pena estar lá Porque Foi um momento único Uhum Cada grito Cada, né Gota de suor Cada sexta Cada comemoração Cada abraço Cada... Como eu posso explicar? Foi tudo muito bom No... Também foi muito bom Ficar feliz pelos outros, né Porque o time masculino Também venceu Ficamos em primeiro lugar Porque eu não fui Na intenção de vencer E fui sim De me sentir satisfeita Devo jogar E me sentir satisfeita, né Porque como eu falei Eu me senti muito Discepcionada comigo E foi isso Na minha opinião Valeu muito a pena Pois Estando lá A gente pode dar mais valor Ao times femininos, né Que os jogos normalmente Sempre são pro masculino Nunca são pro feminino Ainda mais um campeonato Grande desses Então valeu muito a pena Estar lá Abriu os jogos femininos, né Porque falaram Que foi o primeiro jogo feminino Do... Da Surgipa Que teve só o masculino No passado E... Acho que foi incrível tudo O momento que a gente ganhou O momento da vitória Dos masculinos Porque eles queriam muito Ganhar aquilo E eles estavam muito mal Pelo penúltimo jogo Então... Quando eles ganharam Foi uma festa incrível E pra nossa Também foi uma maravilha Todos se sentiam Todos ficaram felizes Por todos Foi muito bom É Eu fiquei muito satisfeita Com o meu time Que deu o melhor Na quadra Como a gente não pôde Dar o melhor No nosso último jogo Penúltimo jogo No caso Como vocês se sentiram Jogando Foi uma sensação boa Eu que nem escolhi Desse por acaso Aqui no último jogo A gente não foi muito bom, né E agora Nesse jogo Que foi o maior jogo Foi... Tipo assim Máximo Por causa que... De dois jogos Em seguida Com só cinco meninas A gente conseguiu ganhar Primeiramente Que eu... Que eu fui pensando Nossa, vai só cinco meninas Vai ser ruim Porque como... Nosso... Antes pelo último jogo Eu acabei me machucando E tal Fiquei com dificuldade Uma falta de ar e tal E... Na quinta-feira, né Que a gente jogou contra a CM A gente perdeu Não jogamos muito bem E... Com cinco meninas A gente conseguiu fazer milagre Ganhar tudo Não nos cansamos tanto Eu pelo menos não Não saímos com tanta dor, né Pelo que as gurias falaram E também... É... Foi isso, realmente Foi muito bom A gente foi muito feliz Com... E muito satisfeita Sobre ter só cinco gurias Foi um impacto Na hora que a gente viu O time feminino Que tinha mais dez Doze, treze garotas, né Enquanto o nosso Só tinha cinco Mas cinco foi bastante Pra ganhar dos times E eu fiquei muito satisfeita Com isso Porque mostrou Que todos os treinos Que a gente teve Com o Felipe Foram treinos incríveis Que a gente aprendeu tudo E querendo ou não Eu aprendi muito também Com o tipo Coletivo do time Pois ali eu aprendi Que se eu falar alguma coisa Pra minha colega Ela pode se sentir muito mal E tal Então eu tentei ajudar isso Né? Tentando parar um pouco De fazer certas coisas De fazer xingamento Na hora do jogo Primeira vez Quando ela falou assim Pra mim Ai, normal Como é que é? É raia humana Eu fiquei O que é? E as meninas Falou isso E pior que no penúltimo jogo Ela xingou mais nós Do que agora nesse último Que ela não xingou quase nada Mas nos ajudou Nos acolheu Me deu bastante conselho Deu bastante conselho Fiquei muito feliz Porque ela falou Que ficou orgulhosa de mim Normalmente nos jogos Eu não penso muito Quando eu vou falar Com o meu time Aí cada coisa Que eu fui falar Eu pensava bastante Como elas iriam sentir Aquilo que eu tava falando Então Mas o sentimento Ali na hora Ah É muito Tipo Tu tem que pensar O que tu tá falando Pro teu time Tu tem que pensar Na jogada Tu tem que ver O que a jogadora Vai vir te pedir Então é muito difícil Mas foi maravilhoso tudo E a minha sensação Foi Sem palavras Acho que não tem como Descrever essa sensação No jogo É incrível tudo Voltando um pouco No momento assim Que eu entrei Que eu vi que a gente ia jogar Eu fiquei muito ansiosa Comecei a me tremer Ah Também teve a Stephanie Que jogou conosco Só que ela não pôde vir Porque ela estava Com problema na garganta E eu fiquei com ela Até ela me acalmar E pra mim conseguir jogar Então eu pensei Que eu não iria conseguir Por conta da ansiedade Deu muito frio na barriga Mas consegui E deu tudo muito certo Já viram o filme Do Divertidamente 2 Não Já vi o filme Já cheguei a ver Tem isso né Tem Com a menina Que ela está jogando Hóquei né Tá E ela tem uma Ela passa mal né E é bem aquilo que acontece Pior que foi essa sensação Por causa que a gente já estava vendo As gurias Que era tipo assim Um time maior E quando a gente chegou lá As gurias mesmo Quando a gente saiu né Falaram que a gente não sabia Se a gente ia ganhar Se a gente ia perder Porque o time era bem maior Sim E as gurias Pareceram que era bem evoluída Tipo assim Saber jogar mais Mas eu acho que a maioria Não Na verdade realmente A maioria era iniciante É Mas tinha algumas Foi uma mistura na verdade Algumas iniciantes Outras que sabiam jogar bem Mas foi tudo muito certo E melhoramos tudo Que a gente estava com dificuldade A Sojipa foi uma Como é que eu posso dizer Foi uma baita de uma surpresa Que a gente viu Que a gente evoluiu tanto Porque Bem na real Eu fui ali Sem entender Sem saber Que eu ia ficar em primeiro Segundo lugar Terceiro E também sem saber Que eu ia ser o destaque Então eu dei o melhor de mim Pra mim Me sentir satisfeita Pra né Pra minha pessoa mesmo E foi isso Uma coisa que eu queria falar também É que tinha muita pressão Em cima do time masculino E do feminino Pois professores A gente falou pra nós Que a gente iria perder Pois o campeonato era enorme E a gente era só Apenas cinco gurias E o nosso time Antes de ter a quinta E a última gente Tivemos que conseguir na força Exatamente No último dia Quem foi a outra De vocês três A vitória No último dia A gente conseguiu ela Que já era sexta-feira O Felipe já tinha entregado Os bilhetes Pra gente conseguir falar Com duas gurias E a outra Que É Duas Não deixaram Na mão Mas a gente conseguiu O que importa É que todos Se sentiram satisfeitas E ganhamos Com o primeiro lugar E deu tudo certo Uma outra coisa Que eu queria falar É da união Que teve no jogo Porque Muito antes O senhor tinha reclamado Que a união Do time masculino Tava muito superior A nossa Pois a gente tinha Brigas e tal Estúpidas Brigas bobas E no jogo Eu vi que a gente Tava com uma união Enorme A gente chegava Falava Ah tu errou Mas tá tudo bem É isso Bora Bora pra cima E o último Uma coisa também É que eu participei Em vários campeonatos De vários outros esportes E esse foi um dos primeiros Campeonatos que eu vi Onde as jogadoras Tinha muito respeito Uma pelas outras Chegavam Cumprimentavam Falar Foi um ótimo jogo No banheiro Então quando a gente Chegamos pra trocar de roupa Já tinha umas gurias Primeiro a gente chegava Depois as gurias chegaram Conversaram com nós Elas foram tudo bem serenas E no jogo também Foi tudo muito sereno O campeonato foi muito sereno Como eu falei Bem tranquilo Todas as gurias tiveram respeito Só no finalzinho Que deu uma Uma briguezinha de nada Mas foi tudo muito tranquilo Muito sereno Foi um dia perfeito Muito bom gurias Obrigado gente E a cada rima Que nós faz Salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa Pessoal Agora é o momento Da gente conversar Com os gurias Sobre o basquete masculino E as partidas Que eles jogaram lá Pra entrevistar eles Eu tenho aqui o Marcos Tudo bom Marcos? Tudo E o André Tudo legal André? Opa E os nossos atletas Que estão aqui conosco São o Kleber Tudo bem Kleber? Tudo bem O Gustavo Tudo legal Gustavo? Tudo O Duca Tudo certinho? Tudo E o Igor Tudo beleza Igor? Opa Antes de começar Eu tenho uma pergunta Muito séria Quem é Quem é melhor? Lebron James Kevin Durant Stephen Curry Ou Clebinho? Clebinho Clebinho Claro né pai Cleber tu discorda? Não Esse é um olho esperto Do Cleber Pô Vamos lá Quantos jogos vocês ganharam? Acho que em cerca de 5 ou 4 Mano É Em 2 ou 4 jogos Em 2 ou 4 jogos É em 2 ou 4 jogos É em 1 né? Que eram 5 jogos Narcos? Quantas equipes havia? Não Havia uns 7 pra mais Não Havia 12 Quase que eram 2 chaves Ah tá certo Qual era o objetivo de vocês ao chegar lá? Ganhar todas O meu objetivo era me divertir Comer a fu Encontrar pessoas novas E talvez ganhar o campeonato Que eu achei que seria um objetivo bem difícil Mas a gente ser campeão O meu objetivo lá era jogar pra ganhar obviamente Mas eu não sabia que a gente iria concorrer ao primeiro lugar né? Então quando eu soube que o último jogo foi pra garantir as medalhas assim Eu fiquei muito mais empolgado e meio que eu saí mais do que satisfeito Jota Gustavo? Eu queria me sair melhor do que da última vez Porque ano passado a gente foi também na Solgipa Só que a gente foi muito unido Não se classificou nem pro terceiro lugar Daí Dessa vez eu não esperava que a gente fosse ganhar em primeiro lugar Mas eu fiquei muito feliz Fiquei até sem voz quando a gente ganhou E Duca quer complementar uma coisinha do que tu falou nisso? Eu fiquei muito feliz que a gente tinha ganhado E meu objetivo também era chegar lá, ganhar e fazer o meu máximo E também se divertir com meus amigos E fazer novas amizades com os oponentes E também ganhar do Mariano A próxima pergunta Na sua opinião, valeu a pena estar lá? Pra mim valeu a pena estar lá Porque sempre é muito empolgante, muito legal Estar num campeonato, estar num torneio Estar competindo É muito legal, muito empolgante pra mim estar conhecendo pessoas novas Conhecer lugares novos Então pra mim valeu muito a pena Pra mim foi muito legal porque eu pude fazer mais desafio Passar por cima deles e jogar bem melhor do que eu já joguei Antigamente e botar tudo em prática que eu tinha treinado Pra mim foi bom porque a gente já ganhou um torneio Foi meio que uma reviravolta E foi bom também pra pegar a experiência Sobre outras escolas e tal E agora a gente vai ter mais campeonatos Então pra mim valeu a pena a gente estar lá Pra gente poder estar em outros Gustavo? Pra mim valeu a pena porque a gente ganhou mais experiência Que nem disse o Igor E a gente conseguiu mostrar um pouco do que a gente aprendeu lá E além do mais que a gente levou uma lembrança Que foi as medalhas E trouxemos também, alguns de nós Trouxemos bolas de basquete Que a gente ganhou deles Ah, a organização torneio presenteou umas bolas de basquete pra escola? Sim, algumas Pra vocês ou pra escola? Pra gente e pra escola Foram duas bolas de basquete pra escola Um pro feminino e um pro masculino Foi uma bola pro São Miguel do PMVP Pro Pro Aniversariante E as outras bolas Eles distribuíram Pros alunos das escolas Tirando o fato que a gente ganhou Quatro troféus, né? Foi uma lembrancinha a mais Próxima pergunta Como vocês se sentiram jogando? Eu me senti nervoso no começo Só que a gente já começou jogando Daí o nervosismo foi muito mais alto Daí a gente ganhou do primeiro time que jogou contra a gente Daí esse time ficou em terceiro lugar Daí eu fiquei mais nervoso ainda Porque eu não sabia que a gente tava tão bom E quando a gente chegou na final Eu achei que o outro time seria tipo Ia amassar a gente Só que a gente conseguiu ganhar E daí eu fiquei muito feliz Eu me senti muito bem jogando Porque foi uma boa experiência contra outras pessoas E meio que testar Como é que tava o meu basquete Como é que tava a minha atenção também No geral tava até que bom Mas sempre tem algo pra melhor Mas eu me senti muito bem jogando lá Tava bem confortável Tava bem feliz jogando também E eu fiquei bem satisfeito com o jogo que eu fiz lá Eu me senti muito bem jogando Porque aí eu vi que eu consegui botar o que eu tinha feito Treinado em quadras aqui fora E tanto no colégio O que eu fiz aqui E eu consegui aplicar e fazer lá Aí eu me senti bem mais feliz Porque depois a gente ganhou E antes disso Eu tinha me sentido bem mais feliz Por causa que eu fiquei mais emocionado Que deu uma adrenalina Muita adrenalina Aí até que numa hora no final A gente sentiu muita atração Por causa das pessoas que estavam torcendo por nós E também tinha pessoas esperando em casa Esperando a nossa vitória E tinha as outras pessoas Que eram do nosso mesmo colégio Torcendo para as outras Aí deu mais felicidade de ganhar E estregar na cara dos outros Como eu me senti Eu me senti um pouco abalado jogando Eu não joguei nem metade do que eu jogo Então eu queria ir para me divertir Para conhecer lugares novos Pessoas novas Mas acima de tudo eu queria jogar Queria mostrar minha competitividade Só que eu não consegui mostrar Só que ao máximo Eu tentei jogar com alegria Jogar com garra E foi o que deu Posso fazer uma pergunta? Como vocês se sentiram Na verdade representando A escola Fátima e o bairro Bom Jesus? Eu me senti Lisonjeado Porque não é para qualquer pessoa Vestir a camisa de uma vila Não é para qualquer pessoa Aguentar os olhares Aguentar a pressão É, aguentar tipo Chegar lá e as pessoas chorarem de cara feia Pensar Ah, esse neguinho aí veio da vila O que ele vai mostrar O que ele tem para apresentar E aí a gente chega e é campeão Eu me sinto honrado Eu me sinto orgulhoso da minha camisa Eu me sinto orgulhoso de mim E da minha vila Eu gostei de ter representado a escola jogando Porque antigamente nosso basquete era mais precário A gente não sabia jogar muito bem E a gente acabou perdendo bastante campeonato Ano passado Então esse ano Como eu já tinha dito Foi uma reviravolta E ainda conseguimos bastante coisa Para a escola E para a nossa vida também A gente conseguiu bastante coisa Bastante conhecimento lá Experiência E foi muito bom ter vestido a camisa da escola E ter feito algo por ela Amil, isso é para vocês verem Como é importante a existência dos projetos, né? Acho que a maioria dos guris aqui Fazem mais de um projeto, né? Sim O Duca, o Igor e o Gustavo fazem três? Isso aí? Eu faço quatro Quatro O Kleber faz o basquete O Marcos faz dois O André também faz dois, né? E ainda tem os que após semana, né? Tem os de sábado E o domingo Mas é isso assim Como é legal Como é importante O aluno se envolver nos projetos da escola, né? E é importante que a escola também Ofereça projetos Para os alunos, né? Não sei se vocês concordam comigo Eu concordo Não, eu queria agradecer a todos que torceram por nós Tudo da escola Todos da vila Que torceram por nós E mostrar que A vila pode ir além do que ladar Do que esse mundinho pequeno A gente pode ir muito mais do que isso Não vestindo só a camisa do basquete Não vestindo só a camisa da escola Mas como pessoa também Queria falar que Tem que confiar em si mesmo Correr atrás dos seus trabalhos E é isso E as pessoas tem que ter Oportunidades nesse sentido, né? Kleber Por exemplo, o basquete é uma oportunidade O domingo é uma oportunidade O podcast é uma oportunidade Os projetos são oportunidades, né? Sim, e também para conseguir tudo isso Tem que ter bastante ambição E cooperativismo Alguma coisa assim Cooperação, assim, né? Cooperação das pessoas As pessoas se ajudarem, né, Duca? Uhum Se ajudarem, né? Por isso eu estava vendo Estava falando que eu estava com os gurias Os gurias que não tivessem mais esporte na escola E eu lembrei a história do caso da Rebeca Andrade Assim, do quanto que foi importante Ela ter apoio, ela ter estímulo Ela ter bolsa para poder competir E hoje ela tem medalha nas Olimpíadas, né, cara? Que permitiu E como esse assunto é puxado para o esporte Quando a gente chega com a camisa De uma escola De periferia De um lugar mal falado As pessoas falam Que Ah, esse daí provavelmente É criminoso, mas está na escola Só para mim, nas coisas Ah, esse daí deve fumar Esse daí deve fazer tal coisa Esse daí é criminoso E ter que aguentar todos os olhares tortos das pessoas Não necessariamente brancas Mas pessoas de classe média alta Que às vezes habitam junto com a gente nos campeonatos Em alguns lugares Tem que ver os olhares tortos dessas pessoas Às vezes É muito ruim E Isso desanima Bastante Sem conhecer a realidade, né, cara? O cara cria Qual é a palavra que tu falou Que o pessoal queria, Gustavo? O pessoal queria o estereótipo Aquele negócio dele Lembra da história única Na Shimonlanda Que a gente conversou Muitas vezes Ah, vocês querem dar recomendação? De filme, alguma coisa assim? Eu quero dar recomendação Do filme Puxado para o esporte, né? Do filme Amador Se vocês quiserem ver É um filme De um guri Que ele Deram uma oportunidade para ele Só que era uma cilada E isso eu acho que Passa uma visão para Seguir, sim Confiar Mas, tipo, não ir tão pelos outros Porque às vezes Tu pode se dar mal Eu também tenho uma recomendação Que é um filme Arremessando Alto Até que recente Faz Alguns meses Talvez um ano No máximo Mas é um filme muito bom Que É puxado para o basquete Em si E É muito bom Porque mostra O protagonista lá Já com a oportunidade Mas Tendo que Escutar a coisa Daquele jogador Que 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 quer Sempre Entrar na mente Das outras pessoas Assim Do adversário E ver Que o protagonista Tem que ter uma mente forte Para lidar com ele Para Porque senão Qualquer estouro ali Qualquer explosão Que ele possa ter De Sentimento Sem raiva Pode acabar Perdendo oportunidade Tem que ver Tem que ter uma mente forte Para aguentar esse cara Então é um filme Que eu gosto bastante Porque O cara treina 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 Ainda tem que aguentar Pessoas maldosas Tentando diminuir ele Entrar na mente dele Fazer coisas erradas Na vida dele Alguém tem Uma outra Suggestão Para fazer? Não Tem uma sugestão Direta Mas Eu gostaria Que as pessoas Olhassem A NVN Só para poder Pegar mais Um pouco Da palinha Do que a gente Já aprendeu E também Para aprender Mais jogadas Que os jogadores Fazem E pegar o gosto Da aprendizagem Do estilo Que eles jogam Só isso mesmo Viu com O basquete É estereotipado Aqui no No país do futebol Onde as pessoas Não ligam para o basquete Só ligam para o futebol O quanto é tri O quanto é legal Conhecer um esporte novo Jogar um esporte novo Tu não vive Só naquele mundinho De jogar futebol Toda semana Coisa Tu vai para a praça Tu se diverte Tu joga E é Isso é É extremamente Renovador Eu acho Lembrando que se o Cleber Jogasse na NBA Pai Ele ia amassar Não ia amassar Claro Fácil Tá louco Não ia ter Não ia ter Não ia ter Não ia ter para ninguém Tá louco Todo dia Às seis de três Vai Educa Fala Aí É bom ter esses esportes No colégio Para Já pegar a visão Das pessoas Que Dá mais oportunidade Para as pessoas E ver que a pessoa Tem talento para isso Porque tem Coleiros que não tem Esse tipo de esporte E não sabe Que a pessoa Tem esse talento todo Aí Elas descobrem Talento novo Vai saber se o cara Vai jogar em alguma faculdade Boa Algum País diferente Algum corte É Nós ficamos por aqui Até a próxima Oh yes Tchau 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 Tchau